Você conhece a expressão your heart is in the right place? Usamos a expressão your heart is in the right place quando queremos dizer que alguém tentou fazer a coisa certa e que tinha boas intenções. For example, his heart was in the right place when he raised everyone's salaries, but in the end, it meant some people lost their jobs. O seu coração estava no lugar certo, sua intenção estava certa quando ele aumentou o salário de todos, mas no final, isso significava que algumas pessoas perderam seus empregos. And that's it for today! Melhore seu inglês!